Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. E no último dia 31 de julho comemoramos 68 anos da Rádio Selina Alta. Uma história muito especial que com certeza fez e faz parte da vida de muitas pessoas. E está diretamente ligada ao desenvolvimento regional. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa história compondo a Rede Selina Alta de Comunicação. Para falar então sobre esse marco dos 68 anos, convidamos o nosso querido colega, que é coordenador e jornalista da Rádio Selina Alta, Edson Onizer. Tudo bem Edson? Olá Viviane, tudo bem? Satisfação poder conversar um pouquinho contigo, telespectador da TV Sudoeste, sobre essa história de protagonismo aqui no Sudoeste do Paraná. Que bom poder falar um pouquinho da Rádio Selina Alta, a precursora da comunicação aqui na região. Edson, e para começar então, como nasceu a Rádio Mãe do Sudoeste, a nossa tão querida Rádio Selina Alta? Então, a comunicação através do rádio começou lá por volta de 1954, quando surgia aqui no Sudoeste do Paraná a primeira emissora de rádio. Imagine só, para aquele momento, o marco histórico que era poder comunicar através de uma emissora de rádio para a região. A primeira a se instalar por aqui. E com o tempo, ela passa a se chamar Rádio Selina Alta, a partir da aquisição dessa emissora pelos frades franciscanos, através de uma iniciativa do nosso querido Frei Policarpo, com essa visão já empreendedora e também com essa visão de poder evangelizar através da comunicação, através do rádio. Meados de 1957, passa a ser a Rádio Selina Alta, aquela que surgiu aqui na região com o nome inicial de Rádio Colmeia. Um marco porque, como era a pioneira por aqui, não apenas o Sudoeste do Paraná, parte do Oeste catarinense só tinha nessa emissora a possibilidade de acompanhar um aviso da região, de acompanhar um noticiário mais do entorno, próximo aqui, da divisa de Santa Catarina, com o Sudoeste do Paraná. Então, não só para o povo sudoestino, parte do Oeste catarinense tinha nessa emissora a única opção de comunicar, de acompanhar os recados, de ficar atualizado naquela temporada toda. E ao longo desse tempo, a gente tem então todo esse histórico da Rádio Selina Alta, que levantou bandeiras, que mobilizou a sociedade em diversos momentos. Aquela emissora que já tinha lá, desde o início, com o advento da Revolta dos Colônios em 1957, após também isso, alguns outros marcos históricos, a exemplo da educação. Agora, imagine só conclamar um povo através do rádio em um movimento popular, em um movimento que foi conhecido nacionalmente e até de forma internacional, a Revolta dos Poceiros. Poceiros era um marco para aquele momento e isso ficou eternizado, até hoje se comenta, da Revolta dos Poceiros. A visão empreendedora, a visão de formação de um povo através da educação e da comunicação. Então, são alguns dos marcos históricos que a gente tem ao longo do tempo, a partir dessa emissora, que agora já está rumo aos seus 70 anos. Não é, Bibiane? Muito bom, Edson. A gente sabe que a Selinauta, a Rádio Mãe, como é chamada, aquela curiosidade, como você falou aí, dando início também, falando sobre todos os precursores, especialmente Frei Policarpo, os entusiastas da comunicação, e o nome Selinauta, aquela curiosidade. Como surgiu o nome Selinauta, Edson? Isso, exatamente. É uma curiosidade, a navegante do céu. Então, Frei Policarpo, com essa visão, também adquiriu a emissora. E agora, de colmeia, vai se chamar, como é que vai se chamar essa nova emissora? Então, a navegante do céu. As ondas do rádio, a navegante do céu, assim como as ondas que transmitem a programação do dia a dia. Com o passar do tempo, então, ela muda esse nome e passa a se chamar a Selinauta, a navegante do céu. Você falou, então, da importância do desenvolvimento regional também, em relação a tudo que nós transmitimos aqui nesses 68 anos. Outros fatos importantes no decorrer, então, desses 68 anos, ajudaram o desenvolvimento com certeza, né? O desenvolvimento regional tem a ver com comunicação, a formação de um povo, a educação, a formação de um povo, o conhecimento de um povo. Ao longo do tempo, então, o rádio teve esse papel preponderante. A emissora, até os dias atuais, ela mobiliza a população em movimentos, em campanhas, né? Vamos observar, por exemplo, as grandes coberturas, entre elas as eleições. O nosso saudoso Matiello contava bastidores de como era uma cobertura de eleições naquela temporada em que o voto era contado de um a um. E a emissora passava por dias transmitindo aquela apuração. Coberturas marcantes ao longo da história das eleições. Hoje em dia, a Selinauta ainda é um marco na cobertura das eleições, mobilizando uma grande equipe e podendo fazer levantamentos, mesmo que extraoficiais, antes da divulgação oficial do TSE, mas também voto a voto, urna por urna, trazendo com um grande time os resultados, os bastidores de cada região, de cada local de votação do município e também com bastidores da região. Bom, o esporte, o que o Matiello contou para a gente ao longo do tempo é algo impressionante do que foi feito para transmitir uma partida de futebol lá no começo de tudo, nas primeiras partidas, viagens, bastidores do esporte. E hoje em dia, a emissora, a Rádio Selinauta, continua levando multidão para o ginásio, continua levando multidão para o estádio, né? Recentes conquistas do futebol local, a partir do Azores, futebol de campo, a partir também do Pato Futsal, com as conquistas mais recentes aí, e o esporte sempre presente, com o jargão do Fuzila, né? Fuzila. Aqui o Teatro Tessaro, mas também a grande equipe esportiva que o acompanha, trazendo através do rádio as emoções do esporte. A oração, o Frei Policarpo adquiriu para poder evangelizar através do rádio. E hoje em dia nós temos programas religiosos ao longo da nossa programação, tem o núcleo religioso na Rádio Selinauta, levando ainda aquela oração para as nossas famílias, para o nosso povo que acompanha a programação. Entre os pilares nós temos ainda a notícia de qualidade, a notícia com credibilidade, uma equipe comprometida em fazer a apuração dos fatos e levar a notícia no ponto certo. Uma música que, como diz o Frei Neuri, ele até usa esse termo, que seja propositiva, que possa levar algum sentido ao nosso ouvinte, não é qualquer música que roda na nossa programação, música de qualidade também é um dos pilares, e como falamos anteriormente, o esporte é um outro pilar importante da Rádio Selinauta. A nossa Rádio Mãe do Sudoeste, agora completando então 68 anos, e você falava, a palavra que se resume, credibilidade, né? E a Rádio da Paz e do Bem. E se tratando de inovação, hein, Edson? O que vem por aí, será? Agora tem o advento da migração para o FM, e em breve você, telespectador, você que acompanha a Rede Selinauta, vai saber mais detalhes de como será essa operacionalização, como passaremos a comunicar em FM, e não mais em AM. Mas o cerne da nossa programação, se é que podemos falar dessa forma, o jeito de produzir, o jeito Selinauta de tratar de notícia, de levar essa nossa programação musical, do esporte, da oração, permanecerá, claro, sempre inovando, aprimorando algum aspecto da programação, mas a forma de comunicar, mantendo a programação essencial aí, no jornalismo, na notícia, estará presente, mesmo em FM. Fica a dica, hein? É isso aí. Obrigada, Edson Náez, por dividir conosco, então, um pouco dessa história da Rádio da Paz e do Bem, para nós comunicadores, né, Edson? Sem dúvida, é um privilégio fazer parte da Rede Selinauta de Comunicação, fazer parte, então, da Rede Selinauta, e também da nossa Rádio Mãe, que é a Rádio Selinauta. E não poderíamos deixar, né, de falar também desse marco tão especial aqui no Vida Mais Leve. Muito obrigada, Edson. Não tenha dúvidas. Viver mais leve, ter uma vida leve, ter uma vida interessante, é também viver com uma boa comunicação, uma comunicação agradável, né? E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve, hoje um programa todo especial. Falamos dos 68 anos da Rádio Selinauta, nossa tão querida, tão estimada. Obrigada de coração e, claro, né, lembrando sempre que você pode mandar o seu recadinho para a gente, envie o seu e-mail para Vida Mais Leve, arroba, rede selinauta, ponto com, ponto br. Nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Vida Mais Leve, arroba 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 Vida Mais Leve